Chegou a hora do primeiro challenge do Glamstar. Dá uma olhada no que vocês podem fazer. Hum, acho que eu preciso dar uma reforçada no skincare. Mas o que eu vou usar? Deve ter alguma coisa na loja da Glambox. Gente, olha esse serum. Já quero testar. Nossa, que rápido! Ainda bem que eles entregam no mesmo dia. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tinha um pouco de preguiça dessa rotina de skincare. Esse monte de produto caro. E agora com o serum da Glam Beauty, eu consegui deixar a minha pele super hidratada graças ao ácido hialurônico da Fórmula. Ela ficou com esse glow mara e até mais firme, porque tem pulo lã que dá um efeito lifting instantâneo. Achei tudo. Essa foi a minha ideia de como fazer um challenge com o produto que eu escolhi. Pronta pra mostrar o seu? Esse é o challenge Escolha que Transforma. E o desafio é o seguinte. Mostrar algo que vocês compraram na Glambox que mudou a vida de vocês. Afinal, a Glambox é muito mais do que uma caixinha, né? É o clube de beleza que faz toda a diferença na nossa vida. Mostra. Conta qual foi a maior mudança que uma comprinha da nossa loja causou na sua vida. Vocês podem gravar o vídeo pra rede social que preferirem. YouTube, TikTok ou Instagram. Mas tem que respeitar o tempo máximo de um minuto, tá bom? Acessem o glampartners.com.br e confiram todas as regras e o prazo de envio do challenge. Combinado? Valendo!